Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É com alegria, realmente, que a gente retorna a essa casa. Passamos um tempo, né? Demos um tempo pra nós, pra nossa recuperação. Mas estamos bem, graças a Deus. E é muito bom rever tantos amigos, tantos irmãos, né? Bom que a gente tem amigos. E a nossa conversa de hoje, nós vamos conversar sobre algo que é tão importante na nossa vida. Na nossa vida material e na nossa vida espiritual. Que é o perdão. O perdão é uma palavra tão pequenininha, mas de um peso muito grande na nossa vida. Às vezes passa despercebido na nossa jornada. Quando nós nos envolvemos muito com as coisas materiais, com o convívio atribulado. E hoje, nós temos tantas diferenças de opinião, onde algumas pessoas exigem que a outra concorde com aquilo que é a opinião sua. Conforme a leitura, né? Que acabamos de ouvir da nossa irmã. Não podemos interferir na vida do outro. E como disse nosso irmão, cada um veio pra essa jornada do seu livre-avídeo. Porque cada um de nós responde pelos seus atos. Então, primeiro, o conceito da palavra perdão. A palavra perdão vem do latim, perdonare. Que significa a ação de perdoar. Ou seja, aceitar ou pedir desculpas. Se redimir. E o perdão é uma oportunidade para se libertar das amarras negativas do passado e seguir adiante. Nós chegamos nesse plano com missões. Trazemos obrigações a fazer, né? Conforme nos é destinado no plano espiritual. Já viemos de várias encarnações, de vários convívios. Não caímos aqui de paraqueta. Estávamos já pré-determinado a nossa passagem. E com isso, nós, a cada passagem por esse plano, nós convivemos com pessoas e tivemos a parte boa e a parte não boa do nosso convívio. E isso, encarnação após encarnação. A cada uma, nós tivemos convívios bons, aonde nos engrandece, nos eleva. E tivemos convívios não tão bons, aonde tivemos atribulações, atritos. Chegamos a odiar. Se nós formos pegar a literatura e ver o passado, nós matávamos com a maior facilidade. Inclusive, era a lei, o duelo, né? Alguém achava que o moço olhou para a moça ou chegou muito perto, já era declarado um duelo porque manchou a honra da moça. Então, a família da moça duelava com o moço que faltou com o respeito. Era muito fácil. Era espada, era pistola, era... E se matava. Como se isso não trouxesse nenhuma consequência. Porque não tínhamos o conhecimento do outro lado. Para nós, da época, tudo acabava ali. Lavava-se a honra com sangue e tudo acabava ali. E nós sabemos que não é bem assim. Até hoje, nós sofremos as consequências dos nossos atos passados. Por quê? Pela falta do perdão. Porque a vingança era feita e aquilo trazia um consolo para o coração daquele que se vingou. Estava cumprindo com o seu dever de pai, de irmão, de noivo, de marido. E aquele ser que era abatido, ficava por ali mesmo, será? Ou ele não ia buscar uma vingança? E assim nós fomos adquirindo, durante as nossas passagens de enas, não só amigos. Tivemos também amigos. Porque achava-se que estava se fazendo certo. Matar era uma coisa corriqueira. Mas será que nós conseguimos prestar atenção nessa vida desse Cristo? Os exemplos que ele nos deu? Quando ele dizia que quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Quando ele pediu ao pai perdoar-os porque eles não sabem o que fazem. São exemplos de perdão. Ele não perguntava, você é rico, você é pobre? Para perdoar-os porque ele simplesmente perdoava. E o que ele dizia? Vá e não peres mais. Por quê? Porque aquela pessoa já tinha consciência do que era certo e do que era errado. E ele pedia para não tornar errar. Porque até então, aquele ser estava errando, talvez, sem o conhecimento necessário. Quando ele mostrava para aquele ser a verdadeira razão do perdão, do amor, ele dizia, vai, não pertes mais. Mas nós ainda recorremos muitas vezes no erro. Por causa do nosso orgulho. Se alguém nos fere, nosso impulso logo... Ah, eu não levo desaforo para casa. A gente ouve muito isso, né? Pézinho de galinha, para mim, é uma janta. Isso a gente ouve muito, 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 muito. E às vezes a pessoa diz isso como se estivesse se elevando com aquilo. Não. Está se prejudicando. Porque o perdão, ele traz para o nosso espírito paz. Ele traz tranquilidade. Aquela tranquilidade que o rancor e a vingança nos tiram. Porque quando a gente tem rancor de uma pessoa ou de pessoas, a gente não está em paz. Ninguém dorme em paz quando o coração é rancoroso. A pessoa está sempre achando que alguém está querendo fazer o mal. A pessoa está sempre achando que alguém vai te ferir de alguma maneira. A pessoa está sempre desconfiada. Isso não é ter paz. Ter paz é quando nós conseguimos deitar a nossa cabeça no nosso travesseiro. Fechar nossos olhos e dormir tranquilamente. Isso é paz. É quando nós podemos conviver com várias pessoas sem desconfiança, sem atrito. Isso é ter paz. Porque é muito triste. A pessoa às vezes se isola na sua verdade. Porque acha que o outro está desejando o mal. Porque acha que o outro está interferindo na sua vida. Porque acha que o outro tem inveja. É uma tribulação atrás da outra. E isso vai deteriorando o convívio dessa pessoa com as outras pessoas. Com a família. Porque a família é a nossa primeira sociedade. É o nosso primeiro grupo. E se nós tivermos esse tipo de convívio na família, imaginemos como é que é. Ter que conviver sua vida inteira com aquelas pessoas em atrito. E nós sabemos também que a família é planejada no plano espiritual. Os membros dessa família. Pela necessidade. Pelas afinidades. E nos é dada a dávida divina de virmos em família exatamente para nós. Redimirmos os nossos erros com aqueles integrantes dessa família. Quem de nós não tem na família uma pessoa sempre que é pessimista, que é brigão. É aquele que quando está na festinha, acaba com o almoço, acaba com a janta, quer brigar. Sempre tem uma pessoa na família assim. E tem gente que usa essa palavra assim. Ah, o melhor negro da família. Aquele é o que mais precisa de atenção nossa. Aquele ser vem exatamente ali, porque ali está sendo preparado o aconchego para receber essa criatura. Se prepararem para amar essa criatura. É difícil. Mas é exatamente por isso que nos é dada essa prova. E Deus não dá cruz mais pesada do que o nosso ombro pode carregar, não. E ninguém nasce na família errada quando tem uma pessoa assim, não. Ah, eu não estou além do meu tempo. Eu nasci na família errada. Não. Ninguém cai fora do lugar. Quando a gente vem, a gente já vem com o endereço certo. Caixa postal, CEP, a rua, o número certinho. Tudo. Não tem um erro sequer. É ali mesmo. E é com aquelas pessoas, são com aquelas pessoas mesmo. Ah, eu não escolhi nascer aqui. Escolheu sim, claro, concordou com tudo. Como não? Cada um de nós escolheu nascer na família que nós temos. Todos nós. Gostemos ou não. Se não gostamos, estamos perdendo grande oportunidade de redimir nossos erros passados. Porque aquele ser meio revoltado. Ah, porque aquela criatura foi a que me incomodou em outra encarnação. Por isso ela já veio nessa aqui para continuar me incomodando. Será? Ou será que ele não foi minha vítima? É que a gente sempre gosta de jogar a culpa no outro, né? Tudo que é de errado é o outro que fez. A gente não para para pensar assim. Aquela criatura está hoje comigo para que eu possa me redimir do mal que eu fiz para ela. Por isso tanta revolta dela para comigo. A gente não para para pensar. Porque a gente ainda não se culpa. Ainda não se vê como culpado. Não que a gente tenha que se culpar. Coloquei a palavra errada. É que a gente não se vê errando. A gente acha que tudo que a gente faz é certo. Às vezes está errado, mas a gente acha que está certo. E o erro é o outro que fez. E essa oportunidade que nós temos é exatamente a que nós precisamos. A cada uma encarnação nós vamos corrigindo erros. Mas ainda erramos. Por isso nós temos que vir e voltar. Voltar tantas quantas vezes for necessário. Os nossos irmãos. Às vezes não estão só na família. Às vezes estão no trabalho também. Aquela pessoa difícil. E a gente não quer nem saber. Ah, se o chefe pudesse ter essa pessoa do meu caminho bem rápido. Mas por que eu não tento ver qual é a dificuldade daquela criatura? Às vezes ela tem uma dificuldade e não consegue se abrir com ninguém. E aí ela começa a explodir. Ou começa a se fechar. Eu vou contar uma historinha. Aconteceu. É verdadeira essa história. Uma moça que frequentou a nossa casa espírita. Depois ela saiu. Ela trabalhava numa concessionária de automóveis. Uma vez eu e os maridos chegamos lá. Eu fui dar uma olhada no carro. E nós conversamos muito com ela. E ela olhou para mim. Ela assim. A senhora está vendo aquela moça assim. Bem descreve. A senhora está vendo aquela moça lá atrás. Aquela lá naquela mesa. E eu disse assim. Não suporto. Eu disse. Por quê? Ela quer o meu mal. Ela está fazendo de tudo para me prejudicar. Eu disse. Mas como que ela vai prejudicar? Não. Daqui a pouco ela vem aqui. Porque ela não pode ver um cliente chegar. Ela quer roubar o meu cliente. Porque ele vem por comissão. E eu disse. Não. É só vocês. Dividirem. Uma venda que ela vendeu. O próximo cliente. E deixou o outro atender. Para o outro vender também. Não. Ela não faz isso. Aí ela não só falou mal da moça. E tal. E a senhora sabe que ela fez um trabalho para mim? Não. Não sei de nada. Ela disse. Eu acho. Que a outra ali. Disse que ela fez um trabalho para mim. Eu disse. Tá. Mas tu viu alguma coisa? Não. A outra moça falou. Eu emprestei um livro para ela. E ela agora quer me devolver. Eu acho que o trabalho está no livro. Aí. Eu disse. Para ela. Eu disse. Tu queres ganhar uma amiga? Ou tu queres ter uma inimiga? Mas não sei, dona Lúcia. Não sei. Eu disse. Vamos fazer assim. Se tu não queres mais o livro. É a cabana o livro. Todo mundo conhece. Aí. Eu disse. Tu não queres mais o livro? Não. Não quero nem tocar naquele livro. Então faz assim. Chega para ela e diz. Ou fulano. Aquele livro que eu te emprestei é tão bom. Eu gosto tanto daquela história. Tu não precisa me devolver. Tu fica com o livro. E faz assim. Vai emprestando para quem quiser ler. Outra pessoa vai ter a mesma oportunidade que eu tive e que tu tivesse. E tu vai emprestando o livro para as pessoas. O livro é teu. E tu vai ver que legal que vai ser. As pessoas vão gostar. Vão se aproximar mais de ti. Vão ver que tu é uma pessoa bondosa. E ela fez. Aí um dia ela chegou na nossa casa. Nós estávamos conversando. E aí ela disse. Falando sobre perdão. E aí ela falou isso. Ela disse. Eu. Aconteceu assim. 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 Ela se colocou ali. E disse. Eu recebi um conselho. E eu fiz. E as três pessoas que eu achava que me odiava dentro da empresa. Passaram a ser as minhas melhores. Eu não disse. E eu estou muito feliz com o meu trabalho. Não penso mais em sair do meu trabalho. Todas nós vendemos. E nós chegamos. Uma senhora disse. Primeiro cliente que entra. Não atende. Se não vendeu. A gente aguarde. Segundo cliente. A outra vai atender. Se a outra vendeu. Aquela que vendeu. Já não atende. E quando o próximo. E assim elas foram revezando. E todo mundo vendia. E todo mundo ganhava. E ninguém brigou mais. É isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Ao invés de nós vermos o outro. Ou os olhos do mal. Nós devemos ver. A necessidade daquela pessoa. E a moça não tinha feito nada para ela. Era um pouco de ganância de vender. De vender mais e mais e mais. Sem pensar na divisão. E aquelas coisas que a gente sabe. Que a gente tem que saber ouvir. Mas não engolir. Como se diz. Ouve e passa. Porque hoje em dia a gente ouve. Quer ver na rede social. Fulana é ladrão. Fulana é ladrão. Roubou. Fulana fez isso. Fulana fez isso. Não quer saber se é verdade. Se é mentira. Já vai. Vai. Vai passando. E a outra passa. O outro passa. O outro passa. Defamam as pessoas. Que é uma maravilha. Como é bom defamar. Meu Deus. A mesma fofoca. Se tu for abrir ali. É um leque. Ninguém para. Será que isso é verdade? De que minha denda ficar espalhando isso. Não vai me trazer benefício nenhum. Ninguém para para fazer essa pergunta para si próprio. E aí todo mundo espalha. Aquela fofoca. É um prazer. Espalhar uma fofoca. Falar mal de alguém. É isso. E nós ainda tropeçamos. É nisso que nós vamos fazendo uma e perdendo duas. E nisso nós vamos nos atropelando e passando e indo e voltando. Aprendendo e desaprendendo. Temos tempo. Temos todo o tempo do mundo. Mas nós temos que começar agora. Porque nós vamos galgando levemente. devagarosamente. Dando dois passos para frente e um para trás. E assim nós vamos levando cada encarnação, cada passagem. perdendo grandes oportunidades. Perdendo grandes oportunidades. Grandes. Porque Deus quando nos manda, Ele nos manda com todas as oportunidades. E nós vamos passando batido, perdendo, deixando para trás. E a nossa existência terrena é como um rio. A água que passou aqui não passa mais. Ela vai embora para o mar. Vai passar outra água. E às vezes nós deixamos passar de novo. E ela vai para o céu. Ela não passa duas vezes no mesmo lugar. Não é? Se nós ficarmos na beira de um rio, nós vamos ver até a folhinha. A folhinha vai na água, mas ela não volta. Pode passar outra folha. Aquela não. Aquela. Ou ela vai embora, ou ela vai se encostar na margem. Então é isso que nós temos. São coisas, detalhes pequenos, mas tão verdadeiros. Para que a gente se coloque ali. E faça uma revisão. E o perdão, ele também é tóxico para o nosso corpo físico. Isso já é provado pelos médicos, pela ciência. Porque ele nos deprime. A gente pode achar, não o perdão, o ódio, né? Ele nos deprime. O perdão faz o bem. É o remédio. E às vezes nós passamos uma vida inteira odiando. Se perdoar nos dá benefício. É um rancor às vezes. Eu não vou pedir perdão. Imagina se eu vou me rebaixar e pedir perdão para o irmão ali. Se ele quiser, ele venha pedir perdão para mim. Eu na minha outra vez. Se ele quiser, ele me venha. Em que eu sou melhor do que ele? Quem de nós já não passou por isso? Nós passamos no trabalho, em casa. E o perdão é o remédio. Nosso fígado fica doente. Nós entramos em depressão por causa de sentimentos negativos em relação às pessoas, em relação às coisas. É que a gente se fixa muito no que é negativo. É como um ímã. E aí a gente não faz muito esforço para sair também. Se fizer uma forcinha, a gente sai. É que a gente se acomoda. E o perdão vem como uma bênção, um bálsamo. Não é bom quando a gente briga, casal, que faz as passas? Tem gente que diz assim, eu gosto de brigar todo dia só para ter que fazer as passas. Mas não é bom quando a gente está um tempo sem falar com uma pessoa e depois a gente consegue fazer as passas com aquela pessoa. Conversar. Seja um amigo, seja um irmão, um parente. Não dá uma sensação de alívio. É uma sensação muito boa. A gente até catarola, às vezes. Acorda feliz, bota o pé no chão, agrada a janela, o sol está raiando, está vindo o dia. É um bálsamo. É uma medicação que a gente recebe. Por quê? Porque nós vamos trabalhando o nosso corpo para o bem. São medicamentos que o nosso próprio corpo produz e vai espalhando por todos. Pela corrente sanguínea. Nossos nervos, nosso coração se acalma, nossa pressão arterial equilibra. Porque a gente está em paz. E quando a gente tem uma mazela, uma mágoa, é como se fosse uma ferida. Quando a gente tem um ferimento, por mais que a gente cuide, a gente sempre bate em cima. Sempre bate em cima. Assim é a mazela na nossa vida. Se a gente tem raiva de uma pessoa, a gente vai encontrar aquela pessoa duas, três vezes no dia. Vai dar de frente com ela. Vai no mercado, ela está. Vai na farmácia, ela está. Que bom se a gente fosse na casa espírita e ela estivesse. Aí sim. Porque ia ser inebriada com a mesma energia de amor que existe dentro da casa espírita. Mas às vezes dentro da casa espírita a gente vem no seu encontro. E é assim que é feita a prova. São vários tropeços no pé do outro para que a gente ingere o outro ali e faça o que tem que ser feito. Mas tem gente que vira o outro ali e passa no outro lado da porta. Perdeu uma oportunidade. Aí aparece o outro. E a gente não faz. Aí às vezes, quando está no leito da morte, na hora de abrir o trinco da porta para passar para o outro lado, aí quer chamar a pessoa para se perdoar. Perdeu todo o tempo de fazer as pazes e se conviver com aquela outra pessoa. E conviver. Antigamente, os antigos, os antigos eram muito assim. Brigavam, 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 brigavam. Eles diziam que botavam a vela na mão, né? Não sei, meu pai vai falar, minha mãe. Botavam a vela na mão porque está morrendo. Aí quando era para botar a vela na mão, mandavam chamar lá o vizinho, lá o irmão, lá o compadre para fazer as pazes, para se perdoar. Ou então a gente pediu perdão para o padre, porque aí o padre fazia o sinal da cruz na testa dele e aí ele estava salvo. Não falando da religião, mas falando da ignorância nossa passada também. Não é o sinal da cruz na nossa testa que vai nos redimir de tudo o que nós erramos. É o nosso retorno para passar por tudo novamente, para corrigir o erro. E aí a gente perde aquela oportunidade de convívio com aquele outro ser, que às vezes é um convívio bom. É que a mágoa não deixa a gente enxergar o outro como ele é, na verdade, lá dentro, na essência dele. E o outro se fecha também com medo do racorro daquele. E os dois perdem esse tempo precioso que Deus nos dá. Nós temos que ir nos preparando, lapidando o nosso espírito. Para a próxima reencarnação nós viemos melhores, não com tantas mazelas. É para isso que nós estamos aqui, exatamente para isso, corrigir erros passados. Para que na próxima nós possamos vir melhores, mais leves, mais aliviados. Para aproveitar melhor a próxima reencarnação. Porque aí a gente já vai ter outra visão. A gente já vai entender melhor, porque o que se aprende não se perde. Tudo que nós adquirimos na nossa existência, não se perde. Fica conosco, fica com o Espírito. Então nós podemos aproveitar o que nós estamos aprendendo hoje, na próxima reencarnação. Mas nós temos que fazer melhor. Para melhor, vivermos na próxima. Senão nós vamos patinar. No mesmo lugar que nós estamos. E o Cristo, quando ele foi o maior exemplo para nós, continua sendo. Porque ele viveu uma existência terrena só para amar e perdoar. Vamos tentar fazer uma recapitulação no que nós sabemos da história dele. Ele perdoou a prostituta. Ele perdoou os que o crucificaram. Ele perdoou lá no templo. Quando ele quase foi escorraçado, porque eles diziam que ele não era o filho de Deus, que ele queria ser mais do que Deus. Ele perdoou sempre. E ele amou sempre. Porque tudo que ele fazia era por amor. Quando ele curou o coxo, quando ele curou o cego, quando ele estendia a mão, quando ele atendeu o Zaqueu, foi jantar na casa do Zaqueu, quando todo mundo discriminava o Zaqueu, porque era um cobrador de impostos, ele foi. E por amor, ele fez Zaqueu ver o seu erro. A exorbitância que ele fazia em cima da cobrança. Era só amor que ele tinha. Ninguém viu em lugar nenhum que o Cristo apontou o dedo para alguém. Por preconceito, por racismo, pelas escolhas que as pessoas fazem, não está escrito em lugar nenhum. Então, nós podemos, devemos nos espelhar nele. Porque ele veio trazer para nós a boa nova. E a boa nova é o Deus do amor e o Deus do perdão. Porque antes era o Deus da guerra. Se nós formos ver a Bíblia lá no começo, Deus protegia a guerra, Deus mandava guerrear, matava naquele reinado, porque tu vai ficar com aquele reinado. Era assim que eles acharam que era. E aí Jesus chega e diz que Deus é amor. E aí mataram ele por isso. Ele era louco. Então, vamos seguir o exemplo dele. E a nossa passagem é essa. Aprender a amar e a perdoar. É tudo que nós aprendemos. Temos que aprender aquilo. Porque todo o resto sai do perdão e sai do amor. Tudo na nossa vida sai do perdão e sai do amor. Não tem medo. Nós possamos voltar para a nossa casa hoje. E fazer aquela provinha do Santo Agostinho, né? Vamos sentar na cama, rever o nosso dia. O que nós fizemos hoje? Se nós magoamos alguém. Se nós negamos falar com alguém, olhar para alguém. Se o marido está brigado com a mulher, se a mulher está brigada com o marido, com o namorado. Vamos rever. Né? Fazer as pazes. Amar acima de tudo. E perdoar a todos. E perdão não se escolhe a quem. Porque o perdão é alívio da nossa alma. O perdão faz mais bem para quem dá. Porque, às vezes, quem recebe não quer receber. Eu não quero ser perdoada. Não se pode ligar com aquela mulher. Mas ela... Eu quero perdoar. Eu quero me livrar das minhas amarras. Se você me perdoa ou não, é uma opção sua. É uma escolha sua. O débito aí fica com você. E eu não tenho mais débito. Eu estou livre. Eu te perdoo. É assim. E é o exemplo que nós temos que seguir. Livre-arbítrio é dado para mim, para todos nós. Cada um escolhe o que vai fazer dele. Vamos voltar para casa. Inundados por essa egrégora. Mantenha essa casa. Eu estava entrando. Se eu dormi, eu disse para a esposa, se eu dormi. Mudaram a casa. Alguma coisa está diferente. Eu disse, não, está a mesma coisa. Mas tem uma luz muito forte. Quando eu entrei, foi... Eu achei que tinha uma outra lâmpada. Muita luz, assim. Eu disse, mudou alguma coisa? Ela disse, não, está tudo a mesma coisa, não. Tem uma luz muito forte nessa casa. Tem muita paz. Tem muita luz. E isso nos é dado de graça. O merecimento. Que essa casa. Seus trabalhadores. Esse trabalhadorzinho aí, danado. Fundou uma casa. Tem uma formiguinha. Fundou uma casa aqui. Fundou outra casa ali. Fundou outra casa lá. Isso é amor. É oportunidade de aprendizado para nós. Aprender a amar e a perdoar. Que Deus dê muita vida para o Senhor. Muita luz na sua vida. Porque é uma missão muito linda. Ensinar, levar o local do amor e do perdão a todos os irmãos. A todos nós tão necessitados de amor e do perdão. Meus irmãos. Que nós possamos levar para a nossa casa. Essa luz, como eu disse. Que tem dentro desse ambiente. Essa energia maravilhosa. Essa centelha divina. Levar no nosso coração. E vamos pensar. Naquilo que o Cristo ensinou. Não que a Lúcia falou. A Lúcia só conversou aqui. Mas é o Cristo que ensinou. Vamos pensar nas palavras dele. E vamos imitar Santa Agostina. Devemos imitar o que é bom. Vamos fazer na nossa casa hoje uma pensada. Revirar lá e ver o que nós fizemos hoje. Foi bom ou foi ruim. Se foi bom, graças a Deus. Se foi ruim, nós podemos voltar atrás e corrigir. Pedir desculpa para quem nós magoamos. Abraçar quem nós negamos um abraço. E sermos melhores amanhã do que nós fomos hoje. Muito melhor amanhã. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Obrigada, Sérgio Tamir. Vou permitir que eu estivesse aqui hoje entre vocês. E que Deus abençoe a todos nós. Foi muito bom estar com vocês. Fiquem com Deus. Nós é que te agradecemos, querida irmã. Obrigada, Sérgio Tamir.